Promoção é Doutor Otiker Você compra as delícias Doutor Otiker e pode levar na hora uma das 125 compras do mês grátis E ainda pode ganhar supermercado pra vida toda Promoção supermercado pra vida toda Doutor Otiker Pra participar, compre uma gelatina e mais dois outros produtos da linha Doutor Otiker e cadastre as embalagens no site Se faz pó, é Doutor Otiker Promoção supermercado pra vida toda